Ô Fabiola, o cantor Belo lançou uma música sobre o momento que ele está vivendo depois de se separar da influenciadora digital Graciane Barbosa. Eles ficaram juntos por 16 anos, agora ele quer lucrar com a separação, Fabiola? Fica deitado em mim aqui, tá triste? Tá triste. Na música, se chama, eu mudo. Se chama? Se chama. Se chama, eu mudo. Eu mudo a música. O Belo reconhece que a relação estava boa. Ele fala, vou ler aqui, tá? Um trecho. Olha a gente se perdendo e esse amor quase morrendo. Mas se sou o culpado de tudo, eu mudo, eu mudo. Ele está se oferecendo para mudar, o Belo. Olha aí. E ele fala também na música, eu queria que você soubesse que a sua falta está doendo. Isso, eu vou voltar. Ele fala aqui, diz o que está acontecendo, mostra o que eu não estou vendo. Ele está pedindo uma segunda chance, hein? Será que eles vão voltar? Está bom, cara, hein? Eles se envolveram aí em algumas polêmicas, né? A última aí que deu fim ao relacionamento de 16 anos foi uma suposta traição dela com o personal trainer dela, o professor da academia. E ela disse ter se arrependido, mas que ficou com o personal durante uma crise no casamento. Ela disse que não foi Gaia, né? Que foi assim, a gente estava meio separado, dormindo em quartos separados, e ela acabou ficando com o personal. Mas eu acho que o Belo está pedindo outra chance, hein? Eu também acho. Vamos lá. Judite, canta uma do Belo aí, você que está no lugar do Lombardo. Belo, sua boca tem, o Belo, tem melhor a sua mão. Está chorando, está chorando, mas parece o Romário cantando, mas só o Belo. Está bom.